Teremos que fazer muito e muito de tudo, porque de facto vamos ter pela frente um Sporting, que é nesta altura uma equipa que tem demonstrado toda a sua qualidade, uma equipa que está naturalmente muito motivada, que é candidata a ganhar todos os troféus nesta altura em Portugal, porque está posicionado para isso, sendo que nós amanhã temos que fazer aquilo que é o nosso papel também, para contrariar aquilo que acabei de dizer, ou seja, podermos nós amanhã ser mais fortes que este Sporting, podermos nós amanhã ter a ambição e a determinação para conseguirmos fazer um bom jogo, um jogo que possamos disputá-lo de forma como se espera, ou seja, um jogo intenso, vivo, com duas equipas muito ofensivas, e onde nós procuraremos aquilo que é a nossa ambição também, ou seja, podermos estar nesta Final 4 com a determinação de poder estar nas decisões, tenho dito isso muitas vezes, a decisão é no sábado e é nesse sábado que nós iremos estar para poder também lutar por este troféu. É um jogador de destaque na equipa do Sporting, é um jogador que tem feito a diferença em termos ofensivos, naquilo que trabalha, naquilo que provoca desgaste nas defesas contrárias, portanto não tenho qualquer problema em analisá-lo de forma individual, porque é um jogador que se tem demonstrado acima da média dentro daquilo que é a nossa Liga, mas o Sporting tem, como também é verdade, diz ele, uma equipa que no seu todo é muito perigosa, em termos daquilo que são as suas próprias dinâmicas, aquilo que é a sua parte emocional também, diz ele, não só olhando para aquilo que são as suas individualidades, mas para o seu coletivo e por isso digo que nós temos de fazer muito de tudo para podermos ser capazes de contrariar não só aquilo que possam ser momentos individuais de cada um dos seus jogadores, mas sobretudo aquilo que é a capacidade que o Sporting tem enquanto equipa. Obrigado. 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 Obrigado.